Primeiro ETF que paga dividendos é liberado pela B3. Será que é uma boa comprar? Eu já estou avisando que eu não vou comprar o WISE11. Se você quer entender por que eu não vou comprar, fica até o final desse vídeo. Solta a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho de ETFs aqui através do nosso canal. Show! Agora no início de março foi liberado, aprovado pela B3, o ETF WISE11. ETF é esse que pagará dividendos a cada três meses. Já começa aí uma primeira diferença para os fundos imobiliários. É que o pagamento desses dividendos será feito a cada três meses. Eu vou esboçar aqui alguns pontos positivos de você ter um ETF como esse. e alguns pontos negativos para que você possa fazer a sua avaliação e tomar a sua decisão. A minha decisão é que eu não vou investir nesse ETF, pelo menos agora, nesse momento. Um ponto positivo, se a gente for comparar com você comprar os ETFs diretamente lá fora, por exemplo, aqui no final dessa reportagem tem aqui alguns ETFs que estão dentro da carteira. Você comprando esses ETFs aqui diretamente lá na Avenue e tudo mais, você vai ser tributado em 30% na fonte direto lá nos Estados Unidos. Então, para cada um dólar que você recebe de dividendos, 30 centavos você já perde automaticamente. Aqui no Brasil, essa tributação é de apenas 15%, tá? Então, você vai ter uma tributação menor. Eu ainda não consegui identificar se vai haver tipo uma bitributação. A corretora lá fora perde 30% e você aqui perde 15%. Acredito que não seja dessa forma. Então, você teria aí um spreadzinho menor de perda tributária. Um outro ponto positivo desse ETF é a diversificação. A gente está falando de ETFs globais, né? Tem vários filtros aqui, por exemplo, o ETF não pode ter menos do que 100 milhões de patrimônio, 100 milhões de dólares. Então, tem vários filtros aqui. É um ETF bem diversificado em várias geografias. E você vai contar aí com esse poder de diluição, né? O que é uma das filosofias aqui do canal, né? Que a gente segue os princípios do John Bogle. Então, esse é mais um ponto positivo para esse ETF, que está incluindo aqui 26 países, tá? Entre eles, Estados Unidos, Japão, Austrália, Reino Unido, Singapura, né? São mercados muito fortes, tá? Agora, eu vou falar alguns pontos negativos desse ETF e por que eu tomei a decisão de não investir. Primeiro é a jurisprudência. Esse ETF, ele está sendo custodiado no Brasil, né? Então, se você quer sair do risco Brasil, você deve comprar ativos que, de fato, estejam em corretoras fora do país. Então, para mim, esse é um primeiro porém. Segundo é o baixo dividend yield, né? Não tem como você comparar o dividendo em dólar com o dividendo em real. Aqui, uma carteira mequetrefe de fundos imobiliários, você vai conseguir aí, nos piores momentos aqui no Brasil, 8% ao ano, né? Às vezes, em momentos bons, como esse agora, que a Selic está alta, você consegue 14%, 15%. E lá fora, num ETF como esse, você não pode esperar mais do que 3%, 4%, 5% ao ano de dividendos. Mas lembrando que isso é em dólar. Como o real se desvaloriza mais rápido do que o dólar, né? O poder de compra da gente, ele é corroído mais rápido do que de um americano. Acaba que um rendimento menor em dólar é uma vantagem. Mas, Nilson, então por que você não vai comprar esse ETF, né? Já que 5% em dólar ao ano está bom. É porque minha carteira, lá fora, ela está na fase 1. Não me interessa nem um pouco receber nenhum tipo de dividendos. Eu prefiro, nessa minha carteira fase 1, comprar apenas ativos que reinvistam os dividendos, né? Então, ETFs de acumulação, como os ETFs europeus. Isso aí, ao longo de 10 anos, acaba me dando quase que 5%, 6% a mais. Só por eu não estar recebendo esses dividendos em conta e perdendo esses 30% lá fora. Ou 15% aqui, tá? Então, o primeiro ponto é, estou na fase 1, fase de acumulação. Estou no finalzinho dessa fase já, porque eu já invisto desde 2007. Então, para mim, não faz sentido nenhum ter nenhum ativo que me pague dividendos nessa fase de acumulação. Então, eu não quero o AIS11. E, Nilson, quando você chegar na fase 3, você vai ter o AIS11 na sua carteira? Quando você estiver na fase de acumulação? Não, eu não vou ter esse ETF também na fase de usufruto. Por que eu não quero o AIS11 na minha carteira na fase de usufruto? Na fase de usufruto, você precisa diversificar a sua carteira em uma série de fatias de pizza. Vamos dizer assim. Uma fatia de pizza, você vai continuar tendo ETFs de crescimento, porque se você entrar em usufruto com 50, 55 anos, você ainda vai carregar ETFs até 80, 85 anos. Então, você ainda vai ficar pelo menos 20, 30 anos com ETFs. Então, é importante que você tenha ETFs também de acumulação, que não distribuam dividendos, para que você continue tendo uma fatia da sua carteira crescendo, multiplicando com o seu capital protegido. Segundo, eu tenho minha vida no Brasil, então é muito mais vantajoso para um brasileiro montar uma carteira de fundos imobiliários, fundos de fundos, ações de dividendos na fase 3, sendo que todos esses ativos são isentos, os dividendos e proventos gerados por fundos imobiliários, fundos de fundos e ações de dividendos são isentos de impostos, é vantajoso você ter esses ativos aqui no Brasil, obviamente, essa carteira de fase 3, ela não é uma carteira exclusiva de ações de dividendos, fundos imobiliários e fundos de fundos, ela tem um percentual de alocação em cada um desses, que você pode escolher ter ou não, ou você pode simplesmente ter tudo em o que a gente tem mais parecido aqui no Brasil de um ETF de fundos imobiliários, que são alguns fundos de fundos, né, de tijolos e fundos de fundos de papel. Você consegue, com dois papéis, dois fundos de fundos, ter uma exposição a bastante fundos imobiliários e garantir aí uma carteira para você que te pague dividendos, tá? Outro ponto pelo qual eu não terei o AISI 11 na minha carteira, fase 3. Eu optei por ter uma carteira fase 3, que é uma carteira de esgotamento de capital, ou seja, ela é uma carteira em que o meu foco é vender R$ 35 mil, que é o limite de isenção, de ETFs todo mês, e eu não quero receber dividendo, eu não quero comprar fundo imobiliário, porque eu já mostrei nas nossas aulas gratuitas que uma carteira de fundos imobiliários e até mesmo os top fundos imobiliários, eles crescem menos do que você colocar o seu dinheiro simplesmente num ETF como o VOO, que é o recomendado pelo John Bogo. Eu já mostrei também que mesmo as ações de dividendos, que foram as top, assim, que despontaram, como Taesa e Itaú, elas também perdem para o rendimento de um ETF como o VOO, aí em períodos de 15 a 20 anos, então eu optei por não ter uma carteira, não montar uma carteira que vai me pagar dividendos. Eu quero uma carteira que cresça, que chegue a um milhão de dólares, e aí eu vou vender aí R$ 5 mil por mês, se eu resolver morar fora do país, aí eu dou baixo no USPF, ou se eu estiver aqui no Brasil, eu vou vender até o limite de R$ 35 mil por mês para ficar na faixa de isenção, e algum mês que eu quiser fazer um gasto maior do que R$ 35 mil no mês, eu vou pagar o ganho de capital, só que dentro do nosso curso a gente tem uma estratégia de otimização tributária, onde a gente reduz o nosso ganho de capital. Então mesmo se em algum mês eu resolver vender R$ 50, R$ 60, R$ 70 mil de ETFs, eu vou pagar um ganho de capital muito pequeno. Então por esse motivo também eu não vou ter o WISE11 na minha carteira, porque eu optei pela estratégia fase 3, usufruto, com esgotamento de capital, venda de ETF, sem cair nessa baboseira de ficar recebendo dividendos, porque para você viver de dividendos, a maior parte dos influenciadores vão te falar não, você vai lá, bola de neve e tal. Cara, para o meu padrão de vida eu precisaria juntar pelo menos R$ 5 milhões, até mais de reais, para conseguir ter uma carteira de dividendos, que eu não vou sangrar ela, ela vai render ali de 6% a 8%, e isso de fato me fazer viver de renda. Para mim, pela minha opção, é melhor eu seguir pelo caminho de esgotamento de capital. Show? Então esses são os motivos pelos quais eu não vou comprar o WISE11. Deixe o seu comentário aqui, diz se você acha uma boa receber dividendos a cada 3 meses através desse ETF, pagar os 15% de tributos, né? Conta para mim o que você achou dessa novidade aí na B3.